Olá seguidores, aqui é o Davi Almescani e sejam bem-vindos ao canal Viva Jael. Antes de começar o vídeo, gostaria que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pois isso me ajuda bastante. Bom, antes de falar sobre as últimas notícias, eu queria falar sobre um outro assunto. Me mandaram uma mensagem nos últimos dias, uma pergunta que na verdade parecia mais como uma acusação. A pessoa me descreveu o seguinte, Davi, como é que você sabia que os confrontos iriam começar? Eu assisti um vídeo seu há um mês atrás e você falava que em breve iriam começar novos confrontos e talvez teriam mísseis atirados e disparados ali de Gaza. Como é que você sabia disso? Será que você já não sabia realmente que isso iria acontecer? Será que os judeus não estão por trás disso? Ou seja, a pessoa que enviou essa mensagem, na verdade, não queria perguntar nada. Ela queria acusar, tentando trocar as bolas, tentando dizer que os judeus é que começaram tudo isso e que eu teria algum tipo de informação especial. Bom, a resposta para tudo isso, eu não sou profeta, eu não sou Nostradamus, ok? Como é que eu sei tudo isso? Para quem trabalha na área de segurança, eu acho que aqui tem muita gente que me segue, que faz parte da polícia do Brasil, de Portugal até mesmo, da Inglaterra, tem gente aí. Entende do que eu estou falando. Quando a coisa começa a mudar ao teu redor, você sente isso. Você sente que alguma coisa está prestes a acontecer. As pessoas que você prende no dia a dia, você percebe que ali tem algo a mais. Você consegue perceber isso na pele, você consegue sentir isso no ar. Não tenho como te explicar, é simplesmente uma sensibilidade ao que acontece em volta de você. Não tenho nenhum tipo de informação privilegiada, eu simplesmente vivo isso. Tudo que eu trago aqui para vocês é a minha opinião. Eu não copio nada de jornais, eu não busco informações em outras fontes para poder duplicar isso para vocês. Eu trago isso de onde vem a notícia, do local onde ela acontece. As minhas experiências e o meu ponto de vista. Então, dentro disso tudo, eu trago e digo quando eu acho que alguma coisa vai piorar, quando eu acho que alguma coisa vai acontecer. Ou fique atento, porque talvez aconteça. E nesse ponto aí, eu acertei, como outras vezes também eu acertei. Então, para você que é inscrito no canal, sabe muito bem do que eu estou falando, porque nossa amizade já é muito antiga. Então, tem gente que entra no canal com vontade, na verdade, de acusar e tentar mudar o tom da conversa. Não tenho nenhum tipo de informação privilegiada. É simplesmente experiência. Experiência de saber quando e como pode ser que venha a acontecer. A gente vê o roteiro todo se construindo na nossa frente. E eu trago essa informação aí para vocês o máximo que eu posso. Tudo que eu posso falar, nem tudo eu posso falar. Na verdade, quem está em casa acha que Jerusalém passa o ano inteiro ali tranquila e quando estoura esse tipo de confronto é só ali, é só naquele momento que aconteceu. Não. Em Jerusalém existem confrontos todos os dias do ano. Não nesse porte. Bem menor do que isso. Porém, acontece sempre. Não só em Jerusalém, como na Judéia e Samária. E isso não vai aparecer nem nos jornais de Israel, nem na mídia escrita. Em lugar nenhum você vai ler sobre isso. A gente só sabe o que acontece em Israel quando Israel contra-ataca para se defender e aí aparece o mundo inteiro acusando Israel de tudo. Outra questão que vieram me perguntar é por que o Estado de Israel não se pronuncia? Por que Israel não aparece na televisão falando o que precisa ser falado? Isso existe, acontece. Existe em inglês, existe em português. Aqui estou eu. Tem o Rafael Guanabara e tem outras pessoas fazendo esse tipo de serviço também que, diga-se de passagem, é um serviço voluntário. A gente não recebe absolutamente nada do Estado de Israel para fazer esse tipo de coisa. A gente simplesmente faz isso por vontade de fazer. E não venha me dizer que a gente ganha milhões com o YouTube, que não é verdade. Tem gente realmente que ganha milhões no YouTube. Mas esse caso não é o meu porque a gente tem as quantidades de visualizações bem baixas. E por que Israel não faz divulgação e explicação do que está acontecendo? Eu também concordo que Israel não faz o suficiente, deveria fazer muito mais. Mas vamos botar aqui, comparar a situação. Existem no mundo mais ou menos 1.8, 1.9 bilhões de muçulmanos. Isso aí é quase 25% ou mais da população mundial contra 13 ou 14 milhões de judeus. Então não tem como lutar nessa guerra das redes sociais e tentar vencer o outro lado. É praticamente impossível. Eles são a maioria nas redes sociais, eles são a maioria nos meios de comunicação e ainda tem a esquerda aí que apoia o lado deles. Então você provavelmente irá se deparar com uma propaganda pró-Palestina e não pró-Israel. Como esse vídeo aqui não deve ir muito longe, como a gente já sabe, porque tem milhões e milhões de bloqueios e eu canso de pedir, compartilhem, 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 até se cansar, até o teu amigo falar para de me mandar que eu já não aguento mais. Infelizmente esse é o único meio que a gente tem para chegar mais longe. Mas eles estão em todas as redes sociais, em todos os locais. Eles são muita gente. Então é uma guerra bem difícil de ser combatida nas redes sociais. Então por isso você sempre vê o lado deles. Quando você vê uma imagem do policial prendendo, quem gravou aquela imagem foi provavelmente um palestino. Foi provavelmente uma equipe de televisão que estava ali para filmar o soldado e não manifestante, não terrorista, entendeu? Então você nunca vê o outro lado da moeda, você sempre vê o lado deles. O ângulo que eles querem que você veja. É isso que você recebe, é isso que eu compartilho nos meus grupos, porque o Israel não tem esse sistema de divulgação que eles têm. Essa equipe monstruosa de pessoas com milhares de câmeras na mão, telefone celular, eles são bem unidos nisso, eles sabem fazer isso muito bem. Israel infelizmente não faz isso. Se dependesse de mim, todos os vídeos que são feitos pela polícia, a gente tem uma câmera aqui, cada vídeo desse teria sido divulgado automaticamente quando eles divulgam, para você ver o outro lado da moeda. O problema é que é tanta burocracia que esse vídeo nunca irá sair a público. Então o outro lado é o único que a gente consegue ver e enxergar. Então a gente vê aí soldados tentando conter manifestantes e terroristas ali no monte do templo. E o que acontece, na verdade, estão tentando que eles não cheguem a jogar pedra no muro das lamentações que fica ali embaixo. E aí eles colocam isso na mídia mundial como se fosse Israel tentando não deixar eles entrarem na mesquita, que é uma pura de uma mentira. Mas vai provar isso aí em frente a milhões e milhões de imagens mostrando somente um lado. Você não vê aí a imagem da pedra sendo jogada no muro das lamentações. A gente não vê esse tipo de coisa. E provavelmente também não vai ver. Porque as imagens nunca foram divulgadas. As imagens nunca são divulgadas como deveriam ser. Se dependesse de mim, divulgaria todas elas. Mas infelizmente Israel não divulga. Não sei dizer o motivo, talvez por falta de pessoal especializado no assunto. Então aquilo que está acontecendo no monte do templo é eles que começaram. Se a polícia não estivesse ali, eles iriam jogar coquetel molotov, pedras e talvez até mesmo atirar em quem está rezando no muro das lamentações. Porque eles são assim. O judeu não pode caminhar no monte do templo. Mas o árabe pode usar o muro das lamentações como trânsito. Eles podem passar livremente. Eles passam pela segurança dia e noite livremente. Se quiserem parar, tirar foto, rezar, ninguém vai impedir eles de fazerem isso. Mas o judeu não pode subir no monte do templo para olhar. Não estou nem falando rezar. Olhar, passear, conhecer. Não pode. O cristão também não pode. Toda entrada que tem lá no monte do templo é controlada para exatamente que horário o muçulmano permite que o cristão possa entrar e o horário que ele não pode entrar. Então quem já foi lá sabe que tem uma entrada separada que você não entra exatamente pela entrada dos muçulmanos. Você entra por uma entrada do lado do muro das lamentações especializada para turistas. Porque eles não querem que vocês vão lá. Eles não querem que você passeie por lá. Essa é a realidade. Vou dar aqui um exemplo bem rápido. Durante esses dias de conflito aí, jogaram um coquetel molotov. O coquetel molotov não passou por uma janela ali do templo e explodiu dentro e pegou fogo. Um tapete. Carpete, tapete ali dentro da mesquita. Eles emitiram imediatamente dizendo que os judeus estavam botando fogo na mesquita. Só que dessa vez a polícia foi mais rápida e emitiu todo o vídeo que eles tinham em mãos que na verdade foi um árabe, um terrorista palestino que estava dentro da mesquita que jogou o coquetel molotov, que não conseguiu passar pela janela e aí pegou fogo dentro da mesquita. Se todas as vezes a gente fizesse dessa forma, talvez o mundo estivesse olhando pra gente de uma forma diferente. Você imagina agora um outro muçulmano que não é terrorista, mas se encontra em outro lugar do mundo e vê essa mentira dia a dia a dia, de uma mentira contada várias vezes e se torna verdade. ele acaba acreditando que nós somos os maus. É isso que eles querem. Não estou falando que todos os bilhões de muçulmanos são terroristas. Não falei isso. Mas eles são enganados pela mídia tendenciosa árabe e a mídia tendenciosa da esquerda também que apoia eles, que gostam de ver o sangue rolar. Agora voltando ao assunto principal. Ontem, como eu falei, outros disparam de mísseis da faixa de Gaza. O Hamas pediu a todos os muçulmanos para irem amanhã para a mesquita de El-Aqsa confrontarem a polícia de Israel. Eles pediram e todos os outros grupos terroristas também pediram a mesma coisa para que tenha mais e mais conflitos. Eles estão lá em Gaza procurando acender o fogo em Jerusalém. Por enquanto, Gaza continua, digamos assim, tranquila. Tranquila. Não está como estava no ano passado, mas já tivemos disparos de mísseis e foguetes de Gaza para Israel. Claro que nem todos caíram dentro de Israel, então não foram divulgados. Alguns caíram dentro da faixa de Gaza. Mas a gente tem um agravante em todo esse percurso de conflitos dos últimos dias. Pela primeira vez que foi divulgado, o Hamas usou um míssel anti-avião, anti-caça, míssel de ombro, e disparou contra um avião israelense durante um contra-ataque na faixa de Gaza nesses últimos dias. Isso é um agravante nos conflitos. Ele diz que eles têm armas que talvez o exército aqui achasse que não tivessem. Não acertaram o avião, porém, isso é um risco muito grande, um agravante muito grande. Não sei por que Israel não entra e tira esses caras do poder da faixa de Gaza. Isso eu não vou entender nunca. Apesar de fazer parte das forças de segurança, isso eu nunca vou entender, porque a única solução desse problema é eliminar os grupos radicais que existem na faixa de Gaza e que existem na Judéia e Samária de uma vez por todas. Pegar todos eles e neutralizar tudo e começar tudo do zero. Talvez aí podemos ter uma vida melhor em Israel. Por hoje é só, meus amigos. Esse foi um vídeo mais de esclarecimento e algumas notícias importantes aí no final do vídeo eu falei pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Pra quem me acompanha lá no grupo, o link vai estar aqui embaixo. Um abraço a todos e um bom final de semana. E até a próxima. Tchau, tchau.